Você sabia que um dos jogos mais pirados do Mega Drive começou com uma adaptação de um anime infantil japonês? Pois é, antes de termos o icônico Chuck D. Head jogando sua própria cabeça pelos ares existia uma história bem mais mágica, digamos assim e tudo começou com um game fofinho chamado Magical Head só que quando resolveram trazer o jogo para o ocidente a história deu uma guinada daquelas e se transformou numa aventura bizarra com humor absurdo e um toque sombrio que virou a marca registrada do jogo vamos embarcar juntos nessa viagem e descobrir como que toda essa maluquice aconteceu e vai ser agora então, bora! do Japão ao bizarro de Magical Head a The Cap Attack então segura aí porque a nossa história começa bem longe de monstros e múmias lançando cabeças The Cap Attack, antes de ser essa viagem macabra e engraçada era fofinho isso mesmo! a Victokai, conhecida por lançar jogos bem mais na deles aqui no Japão criou o Magical Head Nobutobi Tabo Daibouken para o Mega Drive em 1990 só que esse jogo era inspirado em um anime que ninguém no ocidente conhecia Magical Head era uma aventura tranquila e cheia de fofuras estrelando um garoto mágico sim, mágico nada de múmias, esqueletos ou cabeças voadoras que vagava por um mundo colorido enfrentando inimigos para lá de simpáticos era tudo muito encantado cheio de bichinhos e personagens cativantes perfeito para a criançada japonesa a história seguia a Hatch e suas aventuras sem humor negro, sangue ou qualquer coisa sinistra basicamente um mundo de conto de fadas colorido tipo o oposto completo do que The Cap Attack viria a ser mas aí a Victokai olhou para o mercado ocidental e pensou será que esse game funciona fora do Japão? e spoiler, tá? não funciona não porque cá entre nós Magical Head, mesmo sendo um bom jogo era bem culturalmente japonês não tinha a mínima chance de atrair a galera ocidental que estava mais na vibe de monstros, ação e humor sombrio igual aos sucessos Ghost in Ghosts e companhia então a Victokai deu uma de cientista louco e começou a mexer na fórmula como ninguém no ocidente sabia da existência do anime Magical Head resolveram transformar o game num projeto completamente novo daqueles que só mantém o esqueleto e olha que dessa vez o esqueleto seria bem literal, hein? se prepara, Head você vai virar uma múmia assim a Victokai foi com tudo nessa de reformular o jogo eles só pregaram a estrutura de gameplay e mandaram o resto todo pro espaço resolveram focar num estilo mais dark com tom cômico e grotesco algo que estava bem popular no começo dos anos 90 e daí surgiu a ideia de The Cap Attack esse jogo com personalidade que mistura humor absurdo com o visual macabro e cheio de referências a filmes trash que todo mundo amava odiar e o mais engraçado Hiroshi Kawaguchi um dos caras que meteram a mão na massa lembra que a equipe não tinha a menor ideia de como essa transformação ia acabar era como criar um novo monstro a partir de algo já existente porque transformar aquele mundinho bonitinho do Head num universo de monstros grotescos e uma múmia bizarra era uma aposta daquelas mas pra nossa sorte deu certo, né? e assim foi plantada a sementinha de The Cap Attack mas ainda faltava definir o visual e os personagens especialmente o nosso anti-herói Chuck D. Head quer saber como a mágica ou seria o horror? aconteceu? a transformação redesenhando o mundo de The Cap Attack beleza agora que a Victor Kai já tinha decidido que ia jogar Medical Hat pro lado sombrio chegou a hora de criar um visual digno de arrepiar o cabelo assim nasceu o carismático, grotesco e único Chuck D. Head o que a gente pode chamar de fofo no Medical Hat virou uma aberração maravilhosa e foi exatamente isso que fez o jogo se destacar pra começar, eles precisavam de um protagonista que fosse, digamos assim, esquisito e nessa de pensar em algo que misturasse humor com macabro o designer Atsushi Tsujino botou a mão na massa o cara pegou tudo que conhecia de filmes de terror trash daqueles bem B mesmo e deu uma pitada de cartoon pra criar o herói que por mais bizarro que fosse a gente não consegue parar de gostar e o resultado Chuck D. Head uma múmia com uma cabeça emprestada e um largo sorriso no peito sério, é literalmente isso mesmo e o mais divertido é que Chuck joga a própria cabeça nos inimigos porque, claro numa aventura dessas o mínimo que se espera é que o protagonista tenha um toque insano, né? Tsujino sabia que tinha que ser algo absurdo que desse uma cara única para o jogo e foi aí que ele acertou a mão com Chuck um personagem que parecia saído de um pesadelo mas que a gente quer que seja nosso amigo agora não era só Chuck que ia carregar o lado sombrio da história pra fazer The Cap Attack entrar mesmo no clima do bizarro o time começou a redesenhar todos os cenários adeus paisagens fofas de Medical Head olá cemitérios, cavernas e uma paleta de cores digna de dia das bruxas Hiroto Ishikawa mestre das fases trouxe o humor sombrio para cada canto do jogo ele deu um jeito de encher os cenários com pitadinhas visuais e referências a monstros clássicos criando um universo que de tão estranho era irresistível e o mais legal é que cada pedacinho do design tinha que fazer sentido pro Chuck e seu universo absurdo até as fases precisaram de um toque especial para parecer que você estava dentro de um desenho animado de terror mas sem perder aquele clima de jogão de plataforma o próprio Tsujino mandou a real queríamos que o jogador se sentisse num episódio de terror animado algo divertido e um pouco assustador mas sem levar a coisa toda muito a sério fez The Cap Attack ser único porque onde mais você joga com uma múmia simpática que usa sua própria cabeça como arma agora o mundo de Chuck e de Red estava pronto agora só faltava ver se eles iam conseguir fazer o jogo ser tão divertido quanto parecia bizarro quer saber como isso deu certo? Jogabilidade e o desafio de segurar a originalidade agora que o universo insano de Chuck estava desenhado chegou a hora da galera da Vic Tokai garantir que o jogo fosse tão divertido quanto a ideia de uma múmia que joga sua própria cabeça e se engana quem pensa que foi fácil viu adaptar o gameplay de Magical Head para esse novo estilo sombrio e cheio de humor absurdo foi uma verdadeira operação Frankenstein a primeira coisa que Hiroshi Kawaguchi o chefão dos controles percebeu é que o jeito de Chuck pular tinha que mudar em Magical Head o protagonista dava uns saltos leves meio que flutuantes você tá ligado né? coisa de personagem fofinho né? mas Chuck de Head era uma múmia ele precisava de um salto mais... pesado? seria pesado a palavra? ah sei lá pode ser pesado Kawaguchi tentou um monte de variações ajustando o peso do salto e a distância até encontrar aquele ponto exato bizarro e jogável o objetivo era que Chuck parecesse um tanto desajeitado mas sem perder a fluidez e isso foi só o começo como a Vic Tokai tinha redesenhado tudo desde os inimigos até os cenários o time precisou reequilibrar o visual do jogo e a Sushi Sato, o programador-chefe lembra que a cada mudança nos gráficos demandava testes rigorosos para garantir que o Mega Drive aguentasse o tranco a gente precisava testar se o console não ia pirar com tanta coisa acontecendo na tela era quase como andar numa corda bamba entre visual e performance tudo para garantir que Chuck pudesse detonar no seu melhor estilo e não foi só no salto que Chuck recebeu uma atualização para dar uma cara mais sombria e misteriosa Hiroto Ishikawa o designer de fases redesenhou todos os obstáculos e ajustou a distribuição de inimigos colocando armadilhas nos cantos mais estranhos e power-ups escondidos nos lugares mais inusitados tudo isso para fazer o jogador explorar cada canto daquele mundo bizarro e macabro mas claro a cereja do bolo foi a trilha sonora Koichi Namiki, o mestre das músicas criou um som que misturava humor e mistério com batidas que davam aquele clima estranho e divertido ele disse que a ideia era criar algo que soasse como uma sinfonia de monstros onde cada fase tinha o seu próprio ritmo combinando com a jogabilidade caótica de Chuck no fim, o time sabia que tinha algo especial nas mãos um jogo que era tão maluco quanto o seu protagonista foi um processo intenso lembra a Tsushi Tsujino mas quando vimos Chuck e G-Head em ação pela primeira vez soubemos que tínhamos criado algo com personalidade agora o teste de fogo era o lançamento mas uma coisa era certa a Vic Tokai tinha feito um jogo que ninguém esqueceria tão cedo e eu tô ligado você quer saber como essa maluquice toda foi recebida, né? Lançamento e recepção será que pegou? com o jogo pronto e Chuck e G-Head todo remodelado chegou o momento da verdade The Cap Attack estava prestes a encarar o mundo em 1991 o Mega Drive estava no auge em plena guerra de consoles com o Super Nintendo e a Sega precisava de jogos que chamassem a atenção e The Cap Attack com a sua mistura de humor bizarro e visual de filme trash parecia perfeito para se destacar na bagunça a Vic Tokai e a Sega não perderam tempo e começaram a divulgar The Cap Attack de um jeito que ninguém ia ignorar em vez de mostrar o jogo como mais um título de plataforma as propagandas e revistas faziam questão de destacar o visual maluco e o humor sombrio de Chuck era aquele tipo de campanha que fazia todo mundo se perguntar que jogo estranho é esse? e claro, o carismático Chuck com sua cabeça voadora e sorriso no peito virou o centro das atenções até a capa do jogo foi pensada para fisgar o público ocidental a Vic Tokai chamou o ilustrador Mike Winderbauer famoso nos anos 90 por criar artes exageradas e marcantes para dar ao Chuck um visual que fosse estranho e assustador ao mesmo tempo o resultado foi uma capa que parecia gritar esse jogo é diferente de tudo que você já jogou e quando o game foi lançado a recepção da crítica foi é mista alguns jornalistas piraram na ideia elogiando o estilo único o visual e o humor de The Cap Attack mas outros ficaram meio na dúvida a física pesada de Chuck dividiu opiniões para alguns era um toque especial e desafiador para outros parecia um pouquinho difícil de controlar mas mesmo com a crítica dividida o público achou o jogo um prato cheio o pessoal que queria uma experiência fora do padrão amou The Cap Attack Chuck D-Head com toda sua bizarrice e jeito peculiar conquistou a galera que já estava acostumado com jogos sombrios o game pode até não ter sido um best seller mas conquistou o status de cult rapidinho principalmente entre os fãs de Mega Drive que procuraram algo mais em... inusitado e o melhor a galera na época começou a mandar cartas para revistas de videogame pedindo dicas truques e desabafando sobre as fases mais difíceis esse tipo de engajamento manteve The Cap Attack na boca do povo provando que Chuck tinha se tornado um ícone mesmo sendo um pouco diferente curioso para saber como esse jogo estranho virou um clássico cult e o que ele deixou para a história dos videogames o legado e como essa loucura toda ficou agora que Chuck G-Head estava na boca do povo e a galera já conhecia bem a sua cabeça voadora vem a pergunta que legado The Cap Attack deixou mesmo não sendo um blockbuster esse jogo bizarro e engraçado ganhou um lugar especial no coração dos fãs de Mega Drive e dos jogos retrô também ele virou um clássico cult porque não tinha medo de ser diferente e a Victor Kai meus amigos podia não ser uma grande na indústria dos videogames mas era ousada pra caramba enquanto todo mundo tentava imitar o estilo Mario ou Sonic ou algum outro plataforma seguro eles foram lá e criaram um jogo onde o protagonista é uma múmia esquisitona com um crânio de projétil e foi exatamente essa diferença que conquistou todo mundo Hiroshi Kawaguchi um dos criadores mandou a real a gente queria fazer algo que ninguém tinha visto mesmo que fosse estranho era esse toque especial que deixava The Cap Attack tão único e apesar de não ter sido um sucesso de vendas na época ao longo dos anos o jogo foi redescoberto por uma nova geração de jogadores a galera que ama um game esquisitão e retrô a estética de humor negro os visuais macabros e o carisma de Chuck fizeram de The Cap Attack um jogo que os fãs de Mega Drive simplesmente não conseguem esquecer e pra quem acha que é só um jogo de plataforma qualquer o game mostrou que dava pra misturar sustos risadas e um pouquinho de horror num pacote só a Vick Tokai talvez não tenha durado muito no mercado de games mas deixou um último presente com The Cap Attack eles provaram que é possível fazer algo fora do padrão e ainda assim conquistar uma legião de fãs ou como Kawaguchi disse não tínhamos medo de experimentar éramos uma equipe pequena mas com liberdade para criar e essa liberdade foi que permitiu que Magical Head se transformasse numa coisa que ninguém jamais viu no fim das contas The Cap Attack continua por aí sendo lembrado por quem curte um clássico excêntrico e diferente Chuck D. Head talvez não seja um herói típico mas o cara ou melhor a múmia tem um lugar especial na história dos videogames e é isso que faz The Cap Attack ser mais que um jogo ele é a prova de que às vezes a bizarrice que conquista nossos corações de gamer mas eu quero saber de você quais as suas lembranças com The Cap Attack e se você quiser ganhar um coração escreve aí nos comentários Chuck D. Head o nome do protagonista pra lá de bizarro do game The Cap Attack Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais